E aí Eu que amo Não, você Você É esse tipo de namoro ai não sei dela, não é não? Não é não Não Falar ali depois eu preciso falar com ela Aquele dia ela tava preocupada com você Ela, ai eu não sei Resolve pra mim, nossa eu tô muito Preocupada, eu cheguei hoje Ai mamulada E ele tá lá, tá em perigo Não, calma, eu vou resolver ela Por favor, você vai me dando notinha Eu tô dando doido aqui Pode crer Foi desse jeito Deve ter sido sim Até a voz Sou trouxa Eu confio, confio que vocês estão falando Ai mamulada E depois Daqui a pouco vamos então das fugas Vamos, vamos, mas tô esperando só o Bill aparecer Falou que aparecer agora, caralho Começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho Começando terça-feira ai, caralho Com um vídeo com essas trouxas metendo louco Atente, eu sou a rumba Alô E aí, caralho, como é que você tá? Consagrado Parece um idoso falando, caralho Então, mano Eu ouvi um borracheiro cumprimentando o cara na rua Desse jeito ai, nunca mais esqueci Pode crer Eu já te falasse, tá onde? Acordei agora, velho A tua mina também não sabe não Ela tá aqui, onde que ele tá Eu não sei Eu não tô nem aí, tá ligado Tô cheio de ódio É isso, caralho É isso, pô Tô doida, o que que eu fiz, tá ligado? Tá agarrado com nada, né não, caralho Não tá agarrado com nada, caralho É isso, pô É isso, caralho É isso Então, eu tô do lado da sua mina aqui, pô Ela tá Ela tá querendo lá no Paraguai É o alto-falante? Ô, bombô, eu tava brincando aí, viu? Ô, bombô, eu tava brincando aí Só tô repetindo o que ele falou aqui, tá ligado? Pode crer, mano, acabei de acordar, tá ligado? Já mandou um áudio aqui, você deve tá chegando Pode crer, pode crer Tá ligado aqui do lado aqui também, mas tá de boa, pô É, tá de boa Tô indo aí agora, gente Tô vem, tô Vem, caralho Mas você não queria Você não queria que ele viesse aqui, pô Eu vou falar um bagulho pra você Você tá gritando tanto que eu tava realmente ouvindo, tá? A intenção era essa Puta que caralho Ele tá onde? Ele tá vindo aí, ele tá vindo aí Não, mas tá vindo aí, ele não quer comprar buscar ele não, no carro Não sei, o idiota falou que não sabe onde que tá, véi Eu não entendi nada também, não Acho que foi pra revoada ontem Deve ter ido pra revoada Só tô falando quando a pessoa não sabe onde que tá, véi Sei lá, né? Aconteceu alguma coisa um dia anterior Ah, e você perguntou sobre o rolê de sua mina? E que parada de rolê? Ela não foi não pro rolê? Que rolê? Ela viajou Ah, tá, caralho, sim, sim Faz trabalho Não sei Voltou Roca Roca foi meu trabalho Ah, pode ir pra... foi É que deve falar muito no trabalho É, deve ser telemarketing, né? Deve ser Ela voltou de laranja ou voltou bom? Eu não sei, quando eu ia buscar ela lá O polícia civil me pegou e levou pra civil, caralho Não vi nada Ah, então foi o dia que eu vi ela Ela tava com um short bem curtinho e todo colorido É, cara, aí eu não vi isso aí Ó, você viu, o short era tão curto que a camiseta tava cobrindo, viu? Você tirou foto? Não, olha aqui Pra mandar pra mim, caralho Pô, tá doido? Tá manjando a bunda dos outros? Ué, mas já pra mim, entendeu? Pra passar depois, tá ligado? É isso Tá aí falando que tá descansando da revoada Vai chegar aí, meio tonto aí Deixa ele chegar aí, calma aí Ó, como é que vem, ó, como é que vem Aí, ó, já pode chegar agarrando ele Sai daqui, ó, sua arrombada Sai de trás de mim, caralho Sai daqui, demônio Aí, ó Vai lá, tá chamando você, é você Tá chamando tu Tá correndo um pouquinho, calma aí Tá de boa, caralho Tem que passar o caralho, moleque Some daqui de perto de mim, caralho Vai lá, cara Boa Ó o menino Ai, cai, cai, cai Calma, calma Porra, por que que eu tô caindo de toda hora, mano? Também é a mula, cara É idade, caralho Tem que usar bengala, porra Tem que dar uma bengalada Na boca Vai lá atrás do seu sonho aqui, ó Sai de trás de mim, arrombado Vai pra lá Vou tirar foto sua, me dá pra minha namorada Ela vai te dar um tiro na sua cabeça, vai Vai lá, vai Bateu em tudo ali Aê, caralho Que isso, eu sou arrombado do caralho Porra, velho Meu Deus do céu, velho Cadê o camarada aí, velho Olha essa aí, na moto aí, na moto aí, na moto Na moto aí, ó Olha a comédia Chega aí, vão resolver essa fita aí, mano Aí, é ele, é ele, Bill Parar dessa aí, você chegar na minha mina aí, irmão Aí, vai, bombadão Vai E aí, mano Vai resolver isso aí, né É, caralho Vê se que não é que é que é que é que é doidão lá, não Ah, isso aqui é doido Ah, meu Deus do céu, não Grama aí, não tem perigo nenhum Que esse aí não curte, não, mano Esse aí é o friend O amor, é o seguinte, vai chegar e chegando aí Vai tá querendo dar de doido do meu lado, se arrombado Sai daqui, caralho Eu quero graminha, cara Graminha é um caceta, moleque Famo daqui, caralho Deixa eu mandar avisão, bombom Tava lá, tá ligado? Mano, tava mó sono, dormi pra caramba, entendeu? Hum Aí, bombom, sonhei que você era um cofre, tá ligado? Só que eu esqueci a senha E tive que te arrombar Meu Deus do céu, não, não Não, não É isso, não É isso Meu Deus do céu Foi isso, caralho Desculpa, mano Ô Zé Cê não dá fuga nem de uma, né? Foi, foi em sete, Bill Ainda bem que o segundo deu ver o carro aí Sete polícia, que tem um fuga de sete polícia Um carro? Um carro? Você deu um carro no seu carro? Foi esse carro aí, ó Eu já te falei Que você tem que tomar cuidado aí com Tem que ter noção de distância, pô Tem que ter com essa cabeça, né? Mano, lá de cima das mãos Até no banco central, você foi dez segundos Mas Bill, com ela, Bill Ela nunca vai acionar a alarme, pô O que, mano? Porque velho anda devagar, caralho Eu tô rindo, mas eu não tô rindo, tá ligado? Você tá rindo do que, Billzinha? Sério? Não, não Eu me lembrei de uma piada, mano É, né? Foi de incrível, caralho Não, já tá ligado aqui Onde estão? Aqui estão Aqui estão Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão Dedão, dedão Dedão, dedão Dedão Onde estão? Tá, eu vou te esperar lá Tá ali na mansão Eles se saúdam Eles se saúdam Meu Deus, tá um amarelo no meu carro Tô ouvindo nada Vai inventar uma boa Vai inventar isso aí Vai inventar uma boa Vai inventar isso aí É uma quinta série aqui, lindo Tô ouvindo nada Estou levando Dirigindo E no celular É, mas não vai Dirigindo meu carro Péssimo exemplo Dirigindo meu carro Eu tô agora dirigindo meu carro Vai não, vai não Confia Ah, meu Deus O que eu tô buscando aqui? Demora não Olha essa música ainda Tá, falando Só tá nós no carro aqui Nós é, tá ligado? Nós é família Tô ligado As meninas vão tapar o dedo aí, tá? O dedo O dedo O dedão Vai tapar o dedão Vai tapar o dedão Vai Tapa o dedão Depois que ela voltou de viagem, mano Já rolou um pati-rola Ainda não Mas vai, viu Vai, vai Não, não, não Vai, vai, mas vai Tá suave? Tá quase, mano Tá tranquilo? Tá, tá dando limite Anelares 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 Onde estão? Ele voltou pra paradas Aqui estão Eles se saundam Eles se saundam Fuzil na nossa cara É, também o carro todo escuro Tá querendo o que, pô? Dei mascarada aqui ainda, pô Calma Eu também tô ligado Sabe quem é? Calma, calma, calma Ai, deu ruim Posso ir do rodo roubado? Posso ir do rodo roubado? Posso ir do rodo roubado? Oh, ele não tá comigo não Posso ir do rodo mamadão? Seu pai é o trouxa Fala aí, seu trouxa Seu trouxa Seu paraca E esse caça aí, quando é que você vai me levar pra dar um passe nesse caça, carai? Tá olhando pra mim, carai? Gostou de mim, carai? O que é isso? Calma 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 meu Deus do céu! meu Deus do céu meu Deus meu Deus do céu ai meu Deus do céu você só sabe dar ré meu Deus do céu pode crer pode crer eu nunca dirigi o carro desse night fica dando uma ré fica dando uma ré a mão pior beleza meu grama suave mano meu Deus só força aí mano qual é a coisa do rodo camarada corre meu irmão é nóis caralho tamo junto garoto que dia que você vai descontar o programa fez você Zé Oxi acabei de dar um tapa na nossa aí você deu um tapa daí foi um tiro a sua trouxa um convívio legal das comunidades aí do nosso Brasilzão tá roubar carro no Paraguai mano dá ruim porra depende do dono né Ah depende do dono tá ligado um cara aí tá aí por aí mano não é vocês tá ligado cara de velho do caralho mano olha isso mano olho de idoso velho tá olho cansado velho que isso a barba dele velho e esse talinho aí na cima do olho pra falar que é jovem um jovem idoso mas é então como é que a gente faz para andar num caça aí velho que meu sonho entrar no exército brasileiro não caralho não calma 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 faz o caralho seu trouxa que que é isso caralho calma 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 assim ó assim ó você dá o tiro na esquerda toma direita direita você tá na esquerda caralho aí ó viu 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 o casal deixa eu tô fazendo aqui ó deixa de falar aqui é o indicador olá tudo bom né tudo bom né tudo bom né como você está a mão de hambúrguer tranquila muito porque eu tenho um hambúrguer no relógio ela ela relógio até Fausto Silva irmã não tu me olha viu o que que eu tenho meu irmão não tá devido muito melhor não irmão você tá mascarado por cima ali que tá você me abandonou tchau não tchau você sabe que não foi assim que aconteceu irmão no ombro ia pegar mim moto eu dei a arrancada irmão eu quero ver a formação dos soldados ali quem tá botando em forma os soldados irmão olha meu camarada visão do visão olha o consagrado aí grama fala Marrocos tranquilo e vocês como estão como estão de boa estamos de boa não tranquilo no pose do rodo bota todo mundo informação né mano ali pode crer a gente pode ali só ver os soldados aí então pede ele mano pede pra botar informação né mano eu queria ver muito no pose do rodo botando informação aí mano vai o que tem sim vai lá pose tem que falar pô já tá em ordem tá em ordem não Bill ajuda tá em ordem não não pode se mexer não não tá não tá não tá não tá o cara bagunçado vai pose e eu quero mais usar dele não fique não é não mexe não seus não deixa eu colocar os três no lugar aí mano vamos ele tá sem graça do que irmão faça isso então vai irmão faz vamos irmão no braço de distância para o lado e para frente eu tenho um espaço tem para três braços ali ó eu faço lá fora da gravita eu acho que isso moto passa cara no meio não passa passa cinco moto aí irmão vamos ensinar o pose do rodo como que faz viu não sei não posso ensinar o pose do rodo como que faz ele mano pode botar ele mano pode pôr do jeito que você acha vai do jeito certo né irmão vamos lá vamos lá senhores você vai tomar uma porrada seu trouxa vamos lá senhores EB é meu comando calma 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 carai calma carai e o cara foi atingido lá atrás mano não é o cara foi atingido lá atrás mano tá pois estou no gramma aí ó eu não é não foi o que eu quero tirar não tem que fazer tem que reza a pôr menor levantar ali mas foi esses que atiraram veio ele que deu as ideias de bebê camarada o grama não sabe o que é que ele faz não a merda que causou aí cinco milhão de batalhões já matou um todo o caminho que veio aqui deixa o corpo no chão como é que andar com esse cara todo dia na hora dá uma ordem para o poso do rosto ficar pagando é jeito paraguai me comando é reto descansar é porque que estou fazendo então ali agora sentindo remano o cara aí foi bem ruim pode ser melhor isso aí não vai então bilton vai não tem ontem sentindo de descansar terra porque ele não deu descansar ainda então vamos lá pode descansar de última forma senhores descansar como é que você sabe isso viu de última forma para agora meu comando os cara não é muito lento que que é isso né já com bizonha que demorou 10 segundos todos para a flexão ao dois aí ó boa viu o avião sabe o avião é isso pede para capivara 1 no 2 como é que é capivara vamos ombro que que capivara é uma galinha que porra é isso aí carai eu nunca pensei que eu nunca fiz isso é novidade para mim tá bom não cabe capivara bater asa carai que porra de capivara é que engraçado agora tira de forma agora é meu comando para agora é que ele sabe isso eu não vou ficar de boa é isso é isso brasil senhores não calma 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 é que a gente aprendeu no brasil e lá no sea já isso vem na cabeça Micha porra de nem autorização pra ter que tirar um Grama calma 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 Vamos comer um hambúrguer, tomar as coisinhas antes, se alimentar aí é bom, entendeu? Só bater no recruta que demorou um ano pra cair na flexão, vocês podem ficar com vontade aí, tá ligado? E no grama também pode praticar a obra, nem o carai, nem o carai, não dá de doido não. Ó, quem eu parar, aperto e fala oi, só pra mim ouvir. Opa, oi. Vem cabelinho azul, vem na frente aqui, vem. Cadê o camarada lá? Conta sua trajetória desde novo até adulto e se tornar guerrilheiro do Paraguai. Vai lá, sem gaguejar. Bom, nasci de uma família bem pobre. Todo mundo. Eu moro aí na favela, posso falar que grama. Não, então eu vou pro cara não, velho. Ficar quieto aí, grama. Bem feito, grama. Nasci na favela. Porra. Nasci na favela. E... Fico do Paraguai. É isso. Parabéns, parabéns. Caralho, que história de vida, velho. Ele mandou ficar quieto pra ouvir isso, velho. Cara, não tem nem condição, não tem nem condição, viu, velho. Que história de vida, mano, que ouvimos aqui, mano. Você deu uma dica aí que eu gostei muito, mano. Vamo pro próximo. Eu quase chorei. Eu quase chorei com a história dele aqui. Esse aqui eu vou escolher, grama. Você mesmo chegou atrasado. Vem cá, atrasado. Chega aí. Valeu, mano. Todo brasileiro, né? Todo paraguaio. Tinha um jogo... Todo brasileiro? Falou? Calma aí, calma aí. Vai lá, vai, vai. Todo sonho de ser jogador de futebol, mas infelizmente, né? Sem aquela contribuição, a gente não consegue fazer isso, né? Infelizmente o sistema não é muito fácil. Então, zuei meu joelho quando eu tinha uns 12 anos e eu tava quase indo pra um timinho de lado. Então não é culpa dos pessoal, né? É culpa do seu joelho. Calma a boca aí, mano. Tô falando bem do seu joelho. Vai lá, vai lá. Vai deixar, grama. Vai deixar, grama. Vai deixar, grama. Zuei meu joelho. Cobra ele, cobra ele, grama. Zuei meu joelho. Você quebrou o joelho com 12 anos, pô. É uma coisa boa pros estrelhos dois aqui. O Vitor e Igor, vem cá. Ih, carai. Os estrelhos agora vão ficar encarregados. Moxete rasgado? Te dá um no passeio, em duas caças com os ômigas aqui, ó. Aê? Ai, sim, ai, sim. O F15 e o F16, tá vendo? Cada um anda nos dois. Ah, eu sou lixo. Vai lá, arrombado. Seu infeliz arrombado. Vai lá, seu trouxa arrombado. Sem pai, sem mãe. Ah, você tomou um tiro na nuca arrombado. O mundo fica mais claro sem você. Olha o papo desse arrombado. Errou, seu trouxa. Errou. Aqui, ó. Olha aí, ó. O cara foi pra te entregar aí, ó. Deixa eu ver, Zé. Pode crer, arrombado. Como não tem capacete pra mim, Bill, vou botar isso aqui na cara pra respirar melhor. Que que é aquilo ali, véi? O tamanho da roda daquele trouxa, véi. Que isso, mano. Olha ali, Zé. Que isso, cara. Parece que eles... Cada hora, Zé. Parece que eles aviões de Hot Wheels, véi. É, mas olha o barulho dele. É, cara. Vai lá. Coloca a cabeça lá pra você ver o Hot Wheels. Cara, você tá dando uns mole, hein. Você tá dando uns mole, hein. Pior que eu tô foda, Zé. Pior que eu tô foda, Zé. Tô entregando uns bônus, Zé. Que pariu. Caralho, doidão. Agora sim, hein, tio. É, isso aqui é. Eita, caralho, véi. E se eu apertar esses botões tudo aqui, fica de boa? Não sei. Nunca andei. Ô, Bill. Tá comigo. Eu tô apertando os botões tudo aqui, véi. Ô, Zé. Não aperta os botões aí, não, mano. Deixa que o cara pilota o bagulho. Ah, sei lá. Tá aumentando as barrinhas aqui, véi. Tá ficando maneiro. Ô, véi. Deixa o cara pilotar o bagulho, Zé. Iiii. 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 Tá, pô. Aí. Aí sim, hein, caralho. Mas é insano isso aqui, Zé. Olha que da hora, Zé. Primeira vez, caralho. Primeira vez minha também. Vambora. Que que é? Ô, Bill. O cara falou que é a primeira vez que ele tá andando com caça também. Já tá enrolado, Zé. Tô ferrado, velho. Segura. Não desmaie, não desmaie. Iiii. 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 Dá uma apagada aqui, viu? Dá uma apagada aqui, viu? Segura. Eu tô ficando assim aqui, irmão. Ué, bota a máscara. Aqui, ó. O lugarzinho que você levou a... É, aí. Calma aí. Deixa eu ver. Manda pra ela lá. Mas vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vou tirar a melhor. Vamos lá. Tá bom. É, aí é sim. Agora você vai dar boa, calma. Bom dia, meu amor. Como é que você tá? Eu tô... Tô dando uma voltinha aqui no Paraguai. Daqui a pouco eu tô colando aí. Tá eu e o Bill aqui. Vou te mandar uma fotinha aí por onde eu acabei de passar agora. Calma. Foi bom te conhecer, Bill. Foi bom te conhecer, graminha. Fala pra minha mina aí, Bill. Falou, Bill. Falou. Falou, meu consagrado. Que Deus abesquiu a sua vida, taragado. Aí, ó. Nem doeu. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Parece que tava batendo concreto aqui no show. Pau foda, Pau foda, Pau foda. Coberão, aqui dentro do carro, mano. Olha essa fita, mano. Deixa eu ver. Aqui, Zé. O outro ali. Ela usa a camisa amarela. Arromado do caralho. Não aguentou uma força G, hein. O legares, o legares! É a tropa da véia. Foi bom? Foi bom? Foi maneiro, foi maneiro, a gente desmaiou 5 vezes na da de volta Foi a melhor coisa do mundo Mandei a foto pra ela, o que ela respondeu? Ah não, é o lugar mais lindo que eu já fui até hoje, saudades Ela fala desse jeito Não, não fala não, mas eu tô tentando imitar sua voz de trouxa Não, 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 não fala desse jeito, chegou a minha casa Chegou a minha também, chegou a minha também Olha esse áudio dramático Então, tá o Bill e a mina dele aqui vai roubar e só tá eu aqui Ih, o Mano tá sentindo só, véi Tem uma música Me sentou só Mas quem é que nunca se sentiu assim Que porra de música é essa, eu nunca ouvi, véi Que isso De quem é essa música? Ah, agora sim, é que eu não sabia aquele início Tenta arrumar isso aí, vê se eu consegui fazer milagre Caralho, você consegue arrumar um ram? É, é É isso que eu tô te falando Caralho, meu irmão, tá sinistro Eu não consegui arrumar o skyline, porque eles não vão arrumar o ram Ele vai ter esse capô aí, bombom Tá ligado que o motor não tá aí, né? Ué, arrume o motor na frente, dianteiro É por baixo, por baixo, por baixo Aí fica difícil, tá ligado, consertar o carro desse jeito aí Tiqui, 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 tiqui Ela acreditou mesmo, mano Eu não sei, eu não sei que você tá estudando Vambora, vou voltar Vambora, bula Conserta aí, mecânico Conserta aí, mecânico Conserta aí, vai Conserta aí, mecânico Ah, eu sou 저ova, 좋다 Tic tac 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 tic tac, tic tac, tic tac tic 2019 Você любим demais adora, eu morremos Fede de estrada com todos vocês, mas por isso que seu arrombado Vai por isso o que seu arrombado Sacaragem, meu A sarrada na mec que chama a nome da foto A sarrada na mec Cadê ela, não respondeu não, Sabina? Quando não respondeu assim, porque deu merda já Pra ir lá buscar? Não, eu não sei se tá preso não, pô Que que é o telefone dela gran? Deixa eu fazer um trote pra ela gran? Florinha? É o cobrador, é o bancário Ela nem vai saber que é ele não Então eu quero saber se você anda namorando muito pelas ruas ai, ta ligado? Mentira véi Você tá agora com outra pessoa ai do seu lado? Porra ai sim Pô, o Lula ligou pra mim Eu acho que eu esqueci de colocar o anônimo Pera ai Merda ela tem meu telefone, não tem Zé Trote lixo É muito mula Cadê a casa que você tem que roubar? É ali na frente Tá, a casa você vai roubar é aqui, a minha é lá na frente Eu vou lá na minha já Então pode deixar o carro aqui Deixa o carro ai, no meio ai que tá pra todo mundo Pô, é sério Bill que nós ta ensinando a ladrona a roubar? Vai chegando perto das coisas mas sem esbarrar Não esbarrar hein A gente ta dentro da casa aqui tio Carai Bill, achei uma calcinha e uma cueca aqui estranha doidão Ei irmão, cuidado Carai véi, não vou encostar nessa porra não véi Vamos roubar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar as coisas aqui Calma, calma, calma De boa, de boa Puta que pariu, eu peguei o micro-ondas véi Nossa não dá, vou ter que botar o micro-ondas lá no carro Nossa, vou ter que correr com micro-ondas até o carro véi, que merda E eu que to um quilômetro Que pariu véi Não é nada suspeito eu correndo de noite com micro-ondas na mão véi Não, eu to com a cafeteira na mão de correr com micro-ondas na gruba Ai que merda, vou ter que botar o micro-ondas dentro do carro doidão Que porra é essa véi Aqui é rica minha tv Desgrava o negócio, eu tenho que levar a cafeteira véi Vai pra casa do carai véi Puta que pariu, o maior rolê pra levar uma parata é levar a cafeteira Ô mano, eu vou ficar dentro da gruba com a TV na mão mesmo Eu to com a cafeteira véi Vou dar de presente pra Clara essa cafeteira aqui Meu truco Ai meu Deus do céu, muito pesado Ai truco Ai 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 Eu não sei fazer isso não Ai meu Deus A gente pega essas paradas e a gente nem sabe onde que vende cara Então, faz o seguinte Não Faz o seguinte Pera ai que eu resolvo já A gente tem que pegar nossas coisas Faz o seguinte mambo Ô mambo, peça atenção Deixa o grão dirigir ai Vai, sai dessa carro Confia Tem que fechar o olho Fechou o olho Não pode abrir Não pode abrir Não pode mentir Não batia, não batia Não grama Você ouviu mas eu não bati Vai ficar de boa Vai vai Você já anda devagar mesmo, você é idosa Vai carai Aí vai Você tá brecha pro mano Segue a voz Segue a voz Andando direto Isso Essa porta lixo Não fecha não É isso É isso Vem reto Vem pra cá Você quer que eu saia ela fora? Eu acho que não é não Tá, tem um barulho aqui Porque aqui tem um barulho mesmo estranho Pode ser Não, é aqui dentro mesmo É assim mesmo A gente tá ouvindo de longe É que a gente bota barulho de motor Pra gente ficar lembrando dos motor dos carros Ô vida Tá quase de manhã Não vai dar tempo de eu subir pro Paraguai Quando acabar aí vai lá pro estádio A gente tá indo pra lá, tá? Quando tu tiver de boa Como é que eu saio? Se tu não for dormir Então eu tô com a velha bio aqui A gente vai ir Ela vai trocar a roupa aqui A gente vai ir pro estádio e jogar Alas que é a loja de roupa Eu sou a direita aí, pô É, mas você vai pra esquerda aí Eu não sei qual que é a sua dicção, tá legal? Maneque não Mas aí, direita é direita aí Maneque não Sim, mas se você virasse direita Mas eu cheguei, não cheguei? Chegou, vai, vai, cara Pronto Mas não bota a roupa de velha Vou pôr roupa de jogar bola É que time? Não sei lá, pô Calma aí, deixa eu ver Tem que perguntar, né? Amor E aí? Boa É, não, deixa eu te perguntar Qual é a roupa? Porque a velha vai botar a roupa aqui Não sabe qual que é Pessoal de Inter, um pessoal de Argentina Ah Com o time Inter e Argentina, é isso? É, mas eu acho que vai ter gente de Grêmio também Bom, mas tá completo? Tá completo esse time? Não, tá Todo mundo se vestindo ainda Ah, pode crer Adoro Vou botar Inter então Tá bom Vou falar aqui pra velha aqui Tá Tá, beijo É o caralho, sou uma trouxa Eu boto se tiver aí Eles tão com Inter, tão com Argentina Tão com todo misturado, porra Tá entendendo é nada Tá certo, encosta o veículo ali do lado de mim Tá aqui, pariu Faz coisa errada E quer dar batida ainda nessa porra A gente não fez nada velho Não fez nada Os caras tá oprimindo nós aí Fez nada Não tem de nada Não tem de nada É seu filha É meu É meu Mas quem tava dirigindo Não era meu Tava dirigindo era você? Aham Tava dirigindo era o mano Tô nem em pé pra chegar no pedal É, menino Tais Souza, meu nome Mas doutor, como é que vira policial? Ô policial, olha o passinho do Romano Pega 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 o passinho do Romano Respeita a bordagem Pô, eu tô feliz né Só quero jogar uma bola Vai pro play agora? São meus Esse aqui E o de amarelo aqui É meu boy Meu boy Ai ela me apresenta toda Meu boy Ai é a primeira vez que ela me apresenta pra alguém A mão aí A mão aí A mão na chuteira Valeu coxa É nóis Cala a boca Eu sou arrombado Ele faz isso Ele faz isso Ele sempre faz isso É isso aí ó É isso Caralho É o risonho Eu sabia Esse cara sempre aparece mano Ele sempre aparece esse idiota mano Vamos lá mano Vamos lá mano É muito aleatório esse troço Arruma lá Arruma lá Isso aí não tá legal não Zé Mas tá suave mano É uma milhazinha É uma milhazinha Tá suave grama Tá suave Mas que isso aí não tá certo não tá ligado Vai fazer culto no YouTube Eu acho que não tá batendo não Zé Como ganhar seu primeiro milhão Simples Quer aprender bombom Como? Comece roubar desde novinho Tem uma companhia que todo dia chega pra você e fala Ai grima você quer roubar comigo É assim que você adquira seu primeiro milhão tá ligado Olha cara Irmão só anda um pouco afastado aí Só anda um pouco afastado aí Vai 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 caralho Ih mano é um ganho Oi Que que é minha mina mano Ai sim Chegou os melhores goleiros aí Tá pra gente Caralho Os moleque vão jogar tinelo É caralho Valeu Virata Não liga no Maranhão Meu Deus do céu agora que eu tô vendo isso Caralho Caralho Tem que cantar uma música o Pai de Washington Caralho Diga onde você vai É caralho É caralho Mas cantou uma música que só tem Mas isso ai nem é do Pai de Washington Caralho É caralho É porra Vem que você é mula caralho 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 San Caralho 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 Empresário do ramo de... Isso é raio, velho. Tem que dar uma foto. O camisa 10 aqui, o Biratã, conhecido como o Padre Washington. Temos o segundo aqui, camisa 8, famoso corno. 7. Tem o do Bobonzinha, camisa 10. Essa daqui é 10-10, mais tarde no vestiado. E aqui temos o cara mais experiente no time, Sengue Orquestra, com camisa 7. Começa, salsicha. O capitão do time aqui, o camisa 4, que é o Cabeça de Coqueiro. Temos aqui o camisa do consagrado aqui, camisa 4. Usuário de erva, vai. Usuário de tropecentes. Temos aqui o Mano Feio, bigode francês, cabelo louro, ridículo. Temos também... É clarinha aqui. É que temos aqui também. Mano Grama, detetor da camisa 7. Que 7? Eu sou um burro, eu sou um burro. Eu sou um goleiro, caralho. Tá familiarizado com a grama. Pode crema. Vamos lá. Meu Deus do céu, hein. A tática vai ser 2-1-1, tá ligado? Vai ficar 2 na zaga, 1 vai ficar no meio, 1 vai ficar mais avançado como atacante. Pode crer. Quem vai ser o quê? O meio de campo vai ser você. Você não pode ficar no ataque, não. Vai ficar dando impedimento toda hora com esse nariz enorme do cara aí. Você fica no meio distribuindo o passe, tá ligado? Os dois aqui, zagueirão, tá ligado? Sem ficar na noia, sem ficar na noia, tá ligado? Não tá usando a parada aí, não, né? Calma, fica acordado aí, caralho. Tocando bola, tá ligado? Zagueiro com zagueiro. Avança pro meio, a clara é atacante, que ela faz gol pra caralho, tá ligado? Que eu já vi jogando. Sim, aí sim, cara. Exatamente. Então é tocar a bola pra ela que ela mete o gol ali. Que arrascaeta, caralho. Que isso, caralho? Calma, arrombada. Aquela velha aí, ó. Não consegue nem correr aquela velha. Olha lá como ela fica, ó. Já tá cansada, ó. Tá ofegante lá já, ó. Ah, não sei. É, Inter aí, ó. Vai, ó. Vai, ó. No 3, hein. 1, 2, 3. Inter! Inter! Aê, caralho. Aê, caralho. Porra de Inter, o caralho, doidão. Flamigo! Porra de Inter, tá dando de doido, caralho. Porra de Inter, caralho. Cadê a porra do juiz? Esse juiz é horroroso, velho. Porra. Ué, 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 ué. Aqui, caralho. O que que tá acontecendo, meu Deus? Vai pegar bola, juiz. Porra, isso é vôlei, caralho. É, não é só não, juiz do caralho. Ué, 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 vai ficar andando até aonde, véia? Chuta essa bola, desgrama. Ué, Bils, que jogo, que futebol é esse, cara? Foi mal, a bola ali não chegou aqui. Ué, a bola não saiu da lateral. Estou jogando lá de fora. Não tô entendendo, velho. Olha a torcida lá em cima, grama. Não entendendo nada de futebol, grama. Olha isso. Aí as torceram, grama. Nem a torcida, nem quem tá jogando, entende, velho. Não sabe nem o que tá acontecendo, velho. Caralho, isso é muito ruim, velho. E aí, caralho. Se fogou? Se fogou, tem que morar. Tem que comemorar. Ué, foi pra outra pessoa. Não, velho. Quem é que foi isso? Quem tá jogando? Não, não fala, não. Foi você, tá doido? Ah, não sei o que aconteceu, não. Eu não tô entendendo nem nada que tá acontecendo. O placar nem mudou, pô. Tira de meta a bola tá aqui. Para todo mundo se juntar e meter a pista no jogo. Pariu, mano. Tá dando de doido. Nem bola, mano. Eu tô ficando doido já, velho. Que futebol apresentado em vocês, aí. Vai, é um a zero pra nós, cara. É um a zero o quê, mano? Acho que a bola nem tinha saído, velho. É um a zero da mina, caralho. Eu vi com meus olhos, caralho. Mas que nem contou, pô. Contou um drogado como juiz, pô. Tá foda. Futebol, mano. Não tô entendendo nada, velho. Ó, mano, vamos pegar esses juízes no soco, velho. Dá carrinho, dá carrinho, dá carrinho. Dá carrinho nesse juízes, caralho, velho. Arrombado. Vai, João. Pega, 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 pega. Pega o João. Volta aqui, que eu te pego já. Pega, pega. Olha lá, todo mundo é tipo... Caralho. Olha lá, olha lá, grama. O juízo horroroso, velho. Caralho. A porrada tá horrorosa. Rouba pra nós que depois tem recompensa. Já ganhou, já ganhou. Cadê? Coisa boa. Já ganhou já, calma, já. Interessada? Não é, esse cara é doido, pô. Esse cara é doido, pode ficar tranquilo. Já não vai ter recompensa já. Olha, beleza. Ô, Bil, você tá ligado que o seu time já era, né? Ô, Zé, eu não fiz nada, irmão. Rouba pra você ver, rouba pra você ver. Quem mandou aquele dozo inventar merda? Quem mandou o dozo inventar merda? Não, 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 vou te quebrar na pancada. Não deixa ele entrar na sua mente, meu camarada, seja foda. Grama, não deixa isso afetar você, irmão. Não, Grama, não se rende, irmão. Vai acertar, não, não, vai ficar tranquilo. Vai roubar, vai roubar. Grama, meu céu. Nossa, meu Deus. Não, Grama. Foi bom te conhecer, viu, na moral, velho. Grama, Grama. Não vou roubar, não, vou roubar, não, não, não. Grama, não faça isso. Vocês vão querer jogar ainda, viu? Vai querer jogar ainda? Não, a gente se conhece há muito tempo, irmão. A gente se conhece há muito tempo, irmão. Não faça isso, cara. Mano, olha o tamanho do zóio deles bugaiados. Olha o que tem que ver com o meu truta. Ele nem se mexe. Ele nem se mexe, irmão. Vai, vai, vai. O meu truta nem se mexe, irmão. Separa, pode separar, vai, vai. Vai começar o jogo, vai começar o jogo. Não, não vou chamar, você bebe. Calma, calma. Não, se ele roubar, não. Vou roubar não, caralho. Sei por aqui que eles vão jogar. Calma, calma. Calma, calma. Qual é do grama? Oi, irmão. Ó, Zé, você está escondendo um batonzinho aí nesse lado. Fica esse bolo. Não, não. Não para, sim, Zé. Bora, abertura. Eu estou pitando bem? Eu estou pitando bem? Não, está uma merda. Está uma merda. O que é o seu truxo do caralho? Sai daí, arrombado. Você está roubado, Zé. E o cara que chutou para fora, caralho? Bora, juiz, ladrão. Bora, juiz, ladrão. Que ladrão que eu sou arrombado? Sai daí, ô. Pega, meu. Eita, porra. Aí, acontece uma física aí que não dá para me entender. quem jogou, velho. Porra, a bola vai para um lado, vai para o outro, não entendendo nada, velho. Que meta, mano. Pela parte de roubar, velho. Pelo amor de Deus. Eu não dá para entender. A bola faz uma física que não existe, caralho. Eu não dá para me ver, velho. Eu estou com... Eu estou com... Eu estou com... Vai, vai. Quem fizer gol, ganha, porra. É um gol. Gol de ouro. Gol de ouro. Vai. Vai. Aqui, essa bola não dá nem para eu chutar. Dá para ter um pulo. Aí, ó. Olha lá, que que é isso? Ó, juiz, lixo. Meu Deus do céu, velho. Nossa, velho. Aí não tem o que fazer. Ô, vamos acabar com o sofrimento? Acabou por hoje, né, futebol? Eu roubei? Tá de brincadeira, porra. Tá doido. Botei três escanteis para vocês. Botei seis na cara. Eu vou toda hora. Aí, viu? Eu tenho culpa de vocês não faz o gol, caralho. O meu estava roubando como goleiro também. Não, o Bill não sabe defender, tá legal? A amizade. Só que o Bill já está experiente. O Bill já está experiente em pegar bola, porra. Tá doido. Eita, porra. Oi, carinha, eu estou saindo aí. Ah, não, não é ela, não. Ela aqui. Pode crer. Você está com o carro aí? Todo, já está aqui, ó. Ah, tá. Uh, ficou assim. E esse carro seu, hein, cunhado? Ah, tá, porra. Então. Que isso, velho? Rebaixadinho, pá. Outro nível, hein, velho. Esse carro na reta. Pega quanto, caralho? 360. 360? Mais ou menos. Por aí. Duvidos. Meu Deus, é horroroso. Quer ver, quer ver, quer ver? Ah, quebrou o carro. O bicho lixo, velho. Batiza, vai. Batida. Batida. Batiza. Batida, sacanai. Batida não, caralho. Quero ver, vai. Meti o pé, 300? Não vi nada de 300 ainda não nesse carro aqui, hein. Caralho, velho. É, caralho, mas essa S10 tá sinistra, velho. Eu duvido abrir a parte de trás pra ela ficar também. É, nessa velocidade, sacanagem. Vai voar o som. Porra, velho, não pegou 300 não, velho. Ela tá com um bagulho pra trocar de óleo, tá ligado? Ah, deve ser sim. Não, só expliquei aqui pra ela que, mano, não foi pra ela lá que falaram. Eu nem sei o que eu falei, entendeu? Primeiramente, já? E... Não, a parada é que você... Aquela foi que você tava entrando aí, caralho. Que porra foi ação, né? É, os meninos meus aí entraram aí, provavelmente. Pode ir. Como ela tá falando. Aí, entrou mesmo que eu vi. Já, já. A gente vai ver esse bagulho aí. Mas então é isso, mano. É só isso mesmo que eu vim. Aí, desculpa aí pelo... Não é de boa só. Só avisar lá, tá ligado, mano? Não, não. Não é bagunça essa porra aqui, tá ligado? Óbvio, porra. Tô, tá maluco. Não, mas é isso, pô. Imagina se eu entrar aí, porra. Vai chegar com o respeito lá na tua casa aí. É foda, tá ligado? É, claro, porra. Os moleque nem pararam pra trocar ideia, não. Claro, porra. Tô esperando uma desculpa deles aqui pra não encontrar eles na pista, encher eles de bala. Ainda eles vão ver esse bagulho mesmo. Já? Fechou, meu bem. Nossa, toda brabona, toda brabona. Aí sim, hein. Eu tenho vontade de carregar meu peito, maluco. Caralho. É a mesma coisa que ele veio peidar aqui que não falou nada. Todo mundo ouviu eles falando de mim lá. É, eu comecei com ele. Eu comecei com ele. Eu vou te ver se bela de medo do menor. Mas já deu um troco, já tá de boa. Ele não sabe ainda, mas já deu um troco nele já, deixa. Sério mesmo? Um dia ele vai descobrir, um dia ele vai descobrir. Mas isso não envolve mulher, né? Ué, ué. Ué, aqui envolve mulher o quê, cara? Ué, sei lá, já deu um troco ali em cima da tua mulher? Ah, exatamente, então. Mas aí eu dei um troco, ué, de outro jeito, calma. Ah, tá. Nada que você tá pensando aí, não. Entendi. É, então, o que aconteceu ontem aí, a parada, velho? Depois lá. Então, nossa. Nossa, os polícias tão muito brabo comigo, mano. É, mãe, imagina aquela fuga de quase 13 minutos, porra. Não, eles não querem nem me levar pra cela. O delegado lá mandou eles me prender, eles... Eu não vou levar essa mina aí, ninguém vai com essa mina aí, não sei o quê. Tô um puto, velho. Caralho, mas... Aham. Tá, mas e aí? O que que deu ali naquele BO? Você foi presa? Então, tu mandou um advogado que quase me fodeu? Vai fazer essa lojinha, não, né? Sim. Você não vai fazer isso aqui? Mentira, você vai fazer isso aqui? Não, a gente vai pular de paraquedas do guindaste. Nossa senhora, eu também vou pular então, então. Sim. Tá bem? Tô bem, tô bem. O que que é isso aí, caralho? Eles vão pular agora do guindaste? Sim. Caralho, acho que eu vou ficar daqui de baixo. Por quê? Alguém vai ter que chamar o médico, né? Não, vai dar bom. Vai dar bom isso aí? Não, é o pitoco isso aí? É, é o pitoco. Fala, fala, hum? É o quê, caralho? Que porra é essa? Cortou a língua dele? Esse moleque é bem mais esquisito. Que caralho? Você tá fazendo para mim, parece que você tá fazendo outra coisa, né? Deixa eu ver. Sai de boca. Ainda bem que você vai. Foi lá, né? Pode crer, pode crer. E esses arrumados estavam isso aí. Olha para o lado. Olha para o lado mesmo. Tô vendo a foto ali, ó. Que porra é esse aí, caralho? É um lugar maneiro. E eu achei outro, hein? Achei outro. É, é. Esse lugar aí, hum, meu Deus do céu. A menina tá procurando seus cachos. Deixa, deixa. Mas esse aí eu vou... Dá para chamar também o Bill e a trouxa daquela idosa, tá ligado? Sério? É um lugar massa. Um lugar maneiro. Tá bem? Eu tô. Como é que você tá? Não sei. Eu ando meio carente esses dias. Carente? Então a gente tem que ir nesse lugar logo, então, porra. Sim. Vai um de cada vez. Vai um de cada vez. Então eu vou pular, hein? 3, 2, 1, fui. Uh! Mano, onde que vai ser ele? Ah, tá lá embaixo da polícia, velho. É ele da polícia, cara. Meu Deus, velho. Não, para chegar na grove é muito rápido, caralho. Mas aqui os caras acham que conseguem chegar mesmo que eu na grove, né? Mas aqui ele tem que nascer de novo. Ele não tá entendendo que aqui é o rei do paraquedas, caralho. Que isso? Esse paraquedas quicando no céu, velho. Cai de peito. Que isso? Oh, alguém caiu fora daqui, velho. Eu tô doido. Você caiu hoje? Cara... Eu tô de cá, mas bota o final pé aí, caralho. Onde eu sou do filme? 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 É o cara lá em cima, velho. De vermelho parado lá. O que é aquilo? Hoje. Mas lá em cima. O cara tá agarrando o filme, velho. O que é aquilo, velho? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Sai, caralho. Deixa eu одинorar. Ah, não vai dar. Meu Deus. Garro na árvore aí, porra, garro na árvore. Caralho, cumpadinho, eu tô de doido, caralho. Que que foi? Falei que eu tô de TPM? Não, não falou não. Tá, só pra tu saber mesmo. Pode crer, pode crer. Eu te falei já do sonho, não, né? Não, sim, eu quero saber. Então. Espera, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Faz. De 1 a 10, tá? Qual a chance de tu me largar? Qual a chance de eu te largar? Sim. Zero. Tá, te contado. Você não tinha botado o zero, não, né? Não. Tinha que ter esse 1? Tinha que ter uma chance de 10? Não, tu mandou bem, falando zero. Tá, tá. Um sonho é meio estranho. Na verdade, foi 3 a seguida. Ter sonhos comigo? É, então. Meio estranho o sonho. Primeiro. Não sei se isso irá acontecer. Tá ligado? Mas a gente tava casando. Sério? Sério, sério. Tava lá esperando o altar. Rapaz, você vai entrando de branco. E aí que vai ficando estranho. Ah, não. Quando tu chegou perto, do nada, o cenário muda. Eu tava no restaurante comendo. Do nada. Do nada, do nada. Do nada. Você já teve esse sonho estranho aí, tá ligado? Mas será que significa algo? Que tipo, a gente vai quase casar e não vai acontecer? Aí eu já não sei, tá ligado? Mas não acabou ainda não. Tá. E aí tá comendo, comendo, pá. Não sei o que aconteceu, que conversa que era. E do nada, a gente tava jogando bola. Foi pro estádio. É, o sonho bugado do caralho. Vocês já teve esse tipo de sonho, não? Não. E aí tá jogando bola do nada com o odeio. Eu tava ficando doido já, quase, porra. Resumo, a gente não casou. Ah, eu tava chegando, tá ligado? Então... Eu acho que o dia que eu sonhar contigo, eu vou ficar em choque. Porque tu sabe o que é sonhar com uma pessoa, né? Não sei não, o que é? Significa que ela é o amor da tua vida, que tu nunca vai poder se separar dela. Hum, entendi. Papo reto? Pode ser. Tipo, uma audição. Ah, tá vindo o VTR atrás, tá vindo o VTR atrás. Quero ver o VTR e fazer isso aqui, ó. Ó, ó, ó. VTR entra aqui, VTR entra aqui. Passa por aqui. Não passa mais, né? Já acabou já, né? Aí, ó. Aquele dia não dá pra fazer isso com o carrinho, ó. Ó, ó, já era. Nossa, agora eu tô confiante. É. O moto é outro estilo, cara. Chegando na hora, vai tomar só uma, vai cair. Só um taser nas paletas, não vai dar nem tempo. O polícia vai, vem, 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 vem. Vem. Alô, polícia, é nóis. Ah, vai dar taser na casa do caralho. Vem, 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 vem. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, né? Calma, calma. Esses caras estavam meio bravos com nós, hein? Sim, sacaraço. Será que ele vai passar lá naquele dia? Vamos ver, vamos ver. Opa, ficou. Ficou? Ficou? Ficou. Tá atrás de nós. Cala, pula de nós. Muito bom. Ficou. Ficou. Já era a vida. É fuga. A fuga. Nas popô. Pampam. Já era, cara. Caralho, menor. eu acho que vai ser duas horas agora nossa senhora tá aqui não tem saída não ah porra calma aí deixa eu levar no lugar mas você vai ter que fechar o olho eu fecho quando eu pedir só o seu tá eu ia perguntar isso agora desce da moto agora vira de costa para onde e aí aí agora anda anda reto tá aí aí vai aí parou vira direita aqui é onde eu e o Bill guardam nossas coisas tá ligado mentira tá fofo se nisso cara eu vim aqui para pegar a parada lá por do dinheiro aqui nós guarda nossas coisas tá ligado faz alguma estratégia tá ligado para pegar uma grana isso aqui é aquele negócio Nossa senhora é porra da fuga lá cara você acha que eu não ia guardar não tá agora você vai fechar o olho e consumir na moto em porque aí o Bill aí a gente não decidiu ainda tá ligado é quando ele trouxe a mina dele aqui fechou o olho também tá ligado então a para não ver onde é o bagulho exatamente exatamente sabe o que fecha o olho tá vou fechar fechou fechou aí é vem vem porque se você ver tá ligado vou ter que te matar tá ligado chega aqui perto da vira só direita só esquerda quer dizer esquerda esquerda ali é secreto cara ninguém posso saber vocês são tão cheio de segredo né só que ele tá fazendo ainda eu quero saber quem vocês levam para lá não só leva eu e ele mesmo só vocês dois botaram para lá ai que lindo guarda-grana então isso aqui é o seguinte alguém não é imortal aí não vai morrer vai morrer em calma por aí ó que lindo agora sim ó então mas dá para tirar de baixo se quiser não é só só dá ordem para tirar não é sim não me deram a ordem era hora aí vai não fazer não tá ligado e aí ó agora sim aí ó agora ficou bom hein ah inter e flamenco exatamente caralho agora sim os melhores times times porque nem carainego galego qual é o时ão dele é protection contract deal com ele mesmo eu Porra, velho! Ei moça, já tem um tempo que você anda longe de mim Lembra quando eu te falei que era a última pra você E que meu coração estava morrendo Agora eu procuro você em cada esquina Que porra é essa? Esse moleque dançando, cara! Ai, eu vou chorar, tchau! Nossa senhora! Deixa eu ver essa chave, vai funcionar agora, hein? Quase chorando já Sim! Aí, ó Agora sim, cara! Agora sim! Agora foi de boa Caralho, tem noção que agora você pode dizer que mora comigo? Hum, agora sim, cara! Vou esfregar na cara do Bill amanhã esse aqui Deixar ele Vou dormir Ele não tem a chave lá não, tá ligado? Não tem? Não tem não, não tem não, tá ligado? Entendi Nossa senhora Vamos dormir, né? Tem que dormir aqui Sim Sim Tu não vai me dar boa noite Tu não vai me dar boa noite Ai, que ódio Boa noite, meu bem Boa noite, meu bem Boa noite, meu bem Dorme bem Boa, essa cama tá meio afundando Tá normal Uma pequena eu vou comprar uma mansão É isso, cara Tem que roubar um banco, cara Eu vou Só preciso que alguém me venda fuzil Tá difícil conseguir comprar fuzil Aí, ó Boa noite Boa, até Boa noite